E nos meus dois últimos vídeos, vocês assistiram, vocês assistiram todos eles, vocês, vocês estão até que vendo meu canal, hoje em dia que eu cortei os vídeos, tá bom, tudo bem, agora, espero que, que você, todos, todos vocês, tenham assistido, assistem, esse vídeo, ele vai ser melhor do que aqueles, se tu não achar, tudo bem, né, mas, já merece seu like, e os, e, e, e uma inscrição no meu canal, pra quem não for inscrito, tudo bem, vocês podem se inscrever, mas quem já for inscrito, e, e ver meus vídeos, tudo bem, Tudo bem, vocês não podem se inscrever, se desinscrever pra quem é que é meu inscrito, tem que se inscrever quem não é meu inscrito, ok, tem que se inscrever, então, bora pro vídeo, né, cara, Cara, eu tô esperando só, só o bolo, pra vir aqui Opa, cheguei na turma, ouvi falar que, ei, gente, deixa eu virar aqui, deixa eu virar aqui, pra falar com vocês Bora logo, bolo, vira logo Eu descobri Que a cereja, o coco, vai vir Só não sei se a pessoinha vai vir, que eu perguntei pra ela, e ela não respondeu Pois é Foi no nosso Discord, né É claro Recado do Melão Gente, não entrem no Discord, achando que a gente tem Discord, a gente não tem Pelo menos não tem o Discord lá, aqui do canal Mas vai ter o... mas eu não sei se vai ter Discord do canal Porque o dono do canal tem que conversar com os inscritos, né Então Então achei... então achei melhor a gente saber, né Se eles vão chegar E aí, gente O que faz é essa? Opa Perdi não botar errado Ah, a cereja E aí, cereja, tava sumida na turma? Bolo, tu também tava sumido na turma Cala a boca Ignorância Cala a boca Então, mano O que a gente vai fazer nessa turma? Ô Ô, ô, ô O que tá perguntando? Ah, quem? Tu Te perguntou? Ô, gente Eu tenho que sair daqui Porque Porque eu preciso Fazer uma coisa bem Importante Viu? Tá bom, abóbora Pode sair Tá bom Agora eu tô vindo Opa E aí E aí E aí, o Coco vem mesmo? O Coco? Eu não sei se o Coco vai vir de verdade Pode ter Pode ser alguém querendo nos trollar Mas eu acho que não, viu É verdade Não pode ser alguém querendo nos trollar Não E aí, galera? Cadê a Pitaya? Cara, eu não sei onde é que tá a Pitaya Mas Com certeza ela deve tá indo aqui Ô, eu perguntei pra ela Ela falou que não ia vir Pois é, mano Eu tô achando meu suspeito também Ela pode tá fazendo alguma coisa de importante Então E aí, galera? Faz tempo que eu não entro Cadê a abóbora? Coco, a abóbora foi fazer um negócio bem importante Ah, tá Talvez eu falei que não ia vir Vim, mas eu vim só pra pegar um negócio bem importante que eu tô precisando E o que que tu tá construindo? Uma casa pra turma do melão Uma casa pra gente E eu tô precisando de De uma madeira Opa, eu acho que Eu acho que eu vou pegar um aqui Aqui, ó Pega Toma cuidado pra não quebrar, viu? Sem problemas Não vai quebrar nada É pra É pra fazer O negócio é Que é pra fazer Precisa de muita madeira Obrigado Agora Deixa eu sair daqui Pois é Até que ela veio E aí, galerinha? E aí, galerinha? E aí, galerinha? E aí, mano? De boa De boa Então, mano, eu queria saber Se você Se você sabe O que que O que casa Que a Pitaia tá construindo Mano, ela falou que é segredo, mano Eu não posso falar nada Isso é segredo Isso é segredo Isso é segredo Isso é segredo Vamos todos saírem Para ver Para ver Quem Para ver Quem vai Para ver O que que ela tá fazendo Ô, galera? Terminei Vou sair daqui Para mostrar Vamos sair Todo mundo, gente Tá bom Uma pergunta Antes de eu sair Será que A abóbora Foi ajudar a Pitaia? Ô, Marçã Tu já tá perguntando Muito, viu? Tá bom Bora logo, cereja Bora embora Tá bom Quem vai cuidar do server Eu vou cuidar do server Depois eu vou pra casa Tá bom Pessoa E aí, pessoa Eu não vou ficar aqui Com tu, não Viu? Tô ansioso Tá bom Pode ficar aí Calma, gente É porque que eu preciso Adicionar mais Mais tempo Pra mim Pronto Eu Eu tô muito ansioso Eu vou embora Tá bom Vai que a casa aqui Não serve Eu vou virar Pra que Ai, quebrei Meu braço Bom que eu tô Pra regenerar, né? Calma, gente Vou retirar Vou retirar aqui A pessoa Gente, tá tendo balada Aqui Aqui em casa não, né? Nos vizinhos Tchau 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 Vamos lá. 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 lá, foi a maçã que descobriu, é, por enquanto o bolo vai demorar um pouco, bora entrar na casa, né, bora, 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 deu muito trabalho pra trazer aqui, né, deu, eu acho que vou entrar, viu, entre, bora, também quero ver, uhul, deixa eu entrar primeiro, gente, ninguém entra, ninguém entra primeiro, deixa que eu entre primeiro, nossa, que trabalho que eles fizeram, viu, é a casa toda bonita, eu vou adicionar mais, mais tempo aqui pra não aparecer anúncio, apareceu agora, só que, gente, é pra adicionar mais tempo pra, o nosso vídeo, né, eu, porque o anúncio atrapalha, vamos lá, entrar, entra, vamos entrar aqui, será que aqui tem um quarto, um quarto, eu acho que sim, né, toda casa tem um quartinho pra, pra gente, vou cair, não vai cair não, cair, 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 já podemos ir, melão, pode, eu vou ir pro segundo, viu, porque eu sou o segundo personagem da turma, tá bom, entendi, mano, não sei se aquele gigante melão vai voltar, é, nossa aventura aquela lá, aventura, ó, nem tem gigante melão, mas bora entrar, né, vai que tem um gigante melão solta, ah, é o fake melãozão, que a turma falou, que o melão falou pra mim, que ele, que ele pode acabar com a gente em só um, gente, que bonito, hein, deu trabalho mesmo pra fazer, ai, meu Deus, eu acho que os outros ficam na área da piscina, tem área da piscina lá, tem, burro, mas a gente nem via a área da piscina, cego, cala a boca, não sou cego nada, se eu fosse cego, eu tivesse óculos, nada a ver, poxa, esse quarto é bonito mesmo, viu, vou virar pro outro lado, vamos entrar na piscina, né, ó, espero que a pessoinha não tenha aqui na piscina, viu, espero que ela não descubra pessoinha, eu falei pra, eu, eu, falei pra tu não, pra tu ficar ligando pro server, eu não vi a mensagem do Discord o Discord, mas tem que, mas tem que ver, como é que eu vou ver, vendo, vamos entrar, bora, tem até um, um negocinho de café, bora se molhar inteiro, né, bora, ihiii, é como eu adoro ir pra piscina, viu, opa, é bem legal ir pra piscina, ó, esse copinho aqui, ó, eee, ele atravessa, o quarto parece ser bonito, viu, sobe, 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 eu vou dormir um pouco, viu, opa, um cobertor, pra eu dormir, um travesseiro, ai, isso quebra, é vidro, mano, isso quebra, ai, vou ter que dormir assim mesmo, sem travesseiro, porque quebrou, eu acho que já pode ir, vamos milho, bora, tá bom, vocês estão esperando o, o bolo, é, você tá esperando o bolo, é, milho, não, não tô esperando o bolo nenhum, tá bom, milho, o bolo só saiu do serve, ele só, o bolo só saiu do serve um pouquinho, ele, ele vai voltar, ele vai voltar, daqui a um minutinho, tá bom, ele saiu da turma, ele saiu da turma um pouco, pra fazer algumas coisas importantes, tu, tu viu a mensagem dele no discord, vi, se aparecer a mensagem do discord, eu ignorei, seu burro, é pra ver, é pra ver, mensagem de discord, porque, nosso grupo do discord, ele é muito, gigantesco, viu, naquele dia do, do robô, foi, foi ele que tava querendo entrar no nosso discord, era um vírus, vírus? Sim, É, eu vou entrar Vou subir, subir, subir Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Eu não sei não Mas eu acho que vou ir pro quarto Vou de Michael Jackson mesmo Estatufela Eu fui bem Acordei Pula na cama, pula na cama Melão, sai da frente Poxa, eu quero entrar no sótano Tá bom, tá bom, tá bom É porão, viu Não é sótano não, é porão Aqui Aqui tá legal, né Tá muito legal Pessoinha que não tem perna Sim, eu sou a pessoa que não tem perna Eu fui convidada pra entrar nessa casa E eu fiquei no sótano Você tava sumido da turma É, mano As coisas é assim Pois é Então, mano Por que tu não vê as mensagens do Discord? Mano, cês nunca falam comigo Ah Pior que é verdade Eu vou Tá bom, tu tava sumido Tu tava na backroom, Zé Pô, cala a boca Ai Desculpa, viu Eu desculpo Primeiro regenerar Deixa eu ir aqui Ok Então, eu vou sair do Eu vou sair do Do playground de um pouco Sair um pouquinho? Pode sair, pode sair Não tem problema Saiu na minha cara Ai, como eu sou burro Então, eu vou ficar aqui, né E eu acho que não vou subir escada nenhuma Vou ficar aqui Então, gente Esse foi o vídeo Eu sei que foi curtinho, né, gente Mais curto do que esses vídeos aí Dos outros Melon playgrounds Mais curto Mas Já deu pra gostar, né, gente Então Tchau 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 Tchau